Se o amor se vai, que vazio imenso, Fica em nossa vida quanta solidão. Se o amor se vai, vão-se as alegrias, E sem fantasias sofre o coração. Quando já não está, sob a luz da lua, As pequenas ruas já não são iguais. Se o amor se vai, se o amor se vai, Pobres namorados choram separados por razões banais. Se o amor se vai, lágrimas no tempo, Choram por momentos que não voltam mais. Se o amor se vai, tudo que se passa, Já não tem mais graça, nada satisfaz. Se o amor se vai, tudo faz sentido, Tudo é permitido, tudo fica em paz. Se o amor se vai, se o amor se vai, É que a gente aprende, é que a gente sente, A falta que ele faz. Se o amor se vai, se o amor se vai, Quanta nostalgia, Na canção que um dia só nos fez sonhar. Se o amor se vai, mas o amor se vai, Tudo é de verdade, E a felicidade chega pra ficar. Tudo que eu sonhar, tudo que eu sonhei, Se o amor me dá, Se o amor me dá, Fica mais comigo, Quando estou contigo, O amor está. Se o amor se vai, Se o amor se vai, Quanta nostalgia, Na canção que um dia só nos fez sonhar. Se o amor se vai, Mas o amor se vai, Mas o amor se vai, Mas o amor se vai, Tudo é de verdade, E a felicidade chega pra ficar. Tudo que eu sonhar, Tudo que eu sonhei, Se o amor me dá, Se o amor me dá, Fica mais comigo, Quando estou contigo, O amor está. Se o amor se vai, Se o amor se vai, Quanta nostalgia, Na canção que um dia só nos fez sonhar. Se o amor se vai, Quanta nostalgia, Se o amor se vai, Quanta nostalgia, Se o amor se vai, Quanta nostalgia, Se o amor se vai, Sempre que eu sonhar, Se o amor se vai, Quanta submerção, Amém.